E não sou barato. Pois olha, Flávio, que bom que eu tenho uma chance de tanta gente. Eu estive fazendo um balanço desses meus três anos, porque hoje é o nosso último dia aqui, vamos começar em outro local. TV Pampa, segunda-feira, a partir das 13 horas. E fiquei pensando... Posso levar um lanche? E fiquei pensando como foi bom isso aqui. Eu abordei vários temas de saúde, que é o que deve fazer um guerrilheiro ligado à saúde. Por exemplo, fiquei extremamente bem impressionado. O doutor Bodanese, ontem de noite, fez várias considerações sobre qualidade de vida, maneira de se enfrentar a vida, que me deixou muito alegre, muito feliz, porque ele mostrou um caminho bom que a gente pode seguir. Eu fiz considerações nesses últimos três anos sobre vários tipos de câncer, câncer de próstata, o que se deve fazer, a oportunidade de se fazer precocemente o diagnóstico. Fiz considerações sobre tuberculose, vários tipos de considerações sobre diversas doentes, incontinência de urina, câncer de pênis, infertilidade, e esterilidade, enfim. E, na realidade, eu... Hoje de tarde também fiquei muito bem impressionado com uma intervenção com aquele Garcia, na Rádio Guaíba, com a intervenção que fez o nosso secretário da Saúde, Terra, que conversou sobre álcool. E eu achei que, nesses três anos, eu não conversei muito sobre isso, o que era importante. Eu acho que o que foi... a grande falta que eu cometi foi não ter comentado sobre as drogas. Eu já sei que todos já perceberam que eu quero falar sobre álcool, sobre fumo e sobre drogas, e até sobre calmantes e remédios. Todo mundo sabe que álcool é a droga que mais destrói. E, por favor, não me venham dizer que álcool, em pequenas quantidades, faz bem. Não faz. Não me digam que o vinho é bom. Não é. Não, é ótimo. Não. Não, para a saúde não é bom. E eu, dessa vez, eu não estou brincando. Não é bom. Nós temos que acabar com essa história. O bom é a uva. Se puser um pouquinho de álcool, muito pouquinho, não vai fazer tanto mal, mas faz mal. O álcool é o grande inimigo. É uma droga perigosíssima. Não perde para o fumo, que é outra droga muito perigosa, extremamente perigosa. O fumo, as pessoas que têm sorte com o fumo, elas vão ao câncer de pulmão, ao câncer de laringe, ao câncer de língua, ao câncer de boca, ao câncer de esôfago e ao câncer de bexiga. Quando elas não têm sorte, elas não morrem disso. Elas vão para as doenças vasculares. Elas perdem braços e pernas, porque há uma destruição das artérias e das veias. E quando elas têm menos sorte, elas não morrem, nada disso. Elas ficam com enfisema pulmonar e morrem por asfixia a longo prazo. Asfixia. Quer dizer... Deve ser a pior delas. É. Tudo isso é muito ruim. Existe também uma droga que está sendo muito consumida, que são os diazepínicos e os barbitúricos, que se utilizam para calmantes. Mas a droga, a droga que é super droga, são as drogas pesadas. É a cocaína, é o crack. Enfim, é uma coisa que me deixou surpreso, porque o Flávio, casualmente eu ia falar um pouco sobre isso, me trouxe uma notícia que me deixou estar recido agora aqui. O Flávio me deu essa notícia agora aqui. que o consumo de drogas no Brasil aumentou nos últimos anos, indo contra a tendência mundial de estabilidade. Segundo o jornal do Estado de São Paulo, o país se consolidou como centro de distribuição da cocaína colombiana e boliviana para os principais mercados consumidores. Segundo o estudo, a proporção de brasileiros que consomem cocaína cresceu de 0,4% em 2001 para 0,7% em 2005. O consumo crescente no Brasil elevou os índices da América Latina, onde o percentual da população que diz ter consumido cocaína, pelo menos uma vez, passou de 2,3% a 2,9% no mesmo intervalo. Então eu fico pensando, tudo aquilo que falou o Bodanese, vamos botar azeite na nossa comida para melhorar, vamos viver bem, porque nós temos é que nos destruir. Existe uma tentativa nossa de autodestruição. para que comer bem, para que viver bem, vamos botar o cigarro, vamos botar álcool e dizer que ele é bom, faz bem para o coração. Não faz bem para o coração. E o pior, fazem propaganda de tudo quanto é jeito. E em relação à cocaína, e o crack, eu fico um pouco preocupado, porque eu não sei se... Será que o grande problema não é o tráfico? Será que o grande problema da cocaína não é o tráfico? Será que descriminalizar... O que é sustento do tráfico? Será que a criminalização... Ah, é isso aí. Não acontece nada. Quem sabe se descriminalizando, eu não sei, eu não entendo disso, mas eu fiquei pensando nisso, enquanto fazia esse balanço aqui. Será que não é um problema? Discriminalizar a cocaína, ter lugares para comprar, quem quiser comprar, quem vai comprar, quem quiser fumar, pode fumar. Quer fumar, desde que não fume perto dos outros, pode fumar. Bom, ontem eu ouvi aquele especialista em segurança pública, o Luiz Eduardo. Eu ouvi também. Então, ele estava dizendo isso, que é mais inteligente a maneira pela qual a sociedade está lidando com o álcool e com o cigarro, principalmente, não proibindo, mas criando uma série de... Orientação. De orientações e de dificuldades. De informação. De consumo em determinados lugares, do que fazendo, como com as outras drogas, que essa proibição resulta em tráfego, e até num certo... Resulta em crime, e até num certo fascínio pelo proibido. Que é um elemento que conta também. E é um interesse comercial no momento... Tu sabes que se diz que o melhor negócio do mundo é petróleo, é mentira, é a droga. Claro, criminalizou. É a droga. Então, eu fico pensando se não está na hora da gente tomar uma posição mais... Porque este é o grande flagelo do Brasil. Eu fico realmente preocupado com isso. Para que, então, nós estamos preocupados em que devemos comer melhor? Não. Nós temos que botar o fumo, nós temos que botar álcool e temos que botar a cocaína. Isso é de uma estupidez. Me desculpem aos que eles que fumam, mas eu acho que é uma coisa triste. E eu sei que o cigarro e o álcool, eles, na realidade, são drogas que causam uma dependência. Causam uma dependência e que não é fácil retirar. Só que hoje em dia já está ficando muito mais fácil. Existem remédios que impedem, que acabam definitivamente com o vício do cigarro, do fumo. Existem outros remédios que acabam com o vício do álcool. E estão começando a achar coisas que vão mexer na cocaína, que ainda não existe. Mas está na hora da gente tomar uma posição... Se você falasse nos benzos diazepínicos, os benzos diazepínicos viciam o tanto quanto o álcool e cigarro. Eu falei. É, exatamente. É outro problema seríssimo. E muita gente vive só a base de benzos diazepínicos. As pessoas vão... O que acontece com os benzos diazepínicos? As pessoas vão perdendo toda a sua coordenação cerebral. Começa a aparecer um tremor nas mãos. Eles primeiro têm dificuldade para se comunicar. E depois eles perdem a habilidade manual e vão perdendo... Memória. Habilidade manual e vão perdendo a possibilidade de se servir de café. Ou de assinar um cheque. Não pode fazer nada. Deu a rua para a xícara e não sai assinatura. Você vai tomar cada vez mais. E nós... Se não entra na síndrome da ciência. E nós... Remédios como o Vale, o Lexotan, Lorax, etc. E nós, seres humanos, que temos tudo para viver bem, o azeite maravilhoso, a uva maravilhosa, a laranja fantástica, tudo isso nós jogamos para dentro todas aquelas bobagens que não temos o que bobar. E tu me atira uma pedra na minha taça de vinho? Uma taça e meia? Olha, Baldo, digamos assim que é muito bom, é um pouquinho, porque lá dentro tu tem um pouquinho de uva nessa taça de vinho. Se eu sou alcoolista, aí eu não posso nem comer salada com vinagre. Ah, é? Sabe, vou despertar o diabo, vou acordar o diabo dentro de mim. Esses tempos eu vi um amigo colocando limão na sua salada de alface, eu digo que é isso, aí ele me explicou que ele é alcoolista. E eu não quero ser processado por nenhuma fábrica de vinagre, mas vinagre é álcool. Claro, claro. Por isso que ele diz que quem é alcoolista não pode... Não pode nem botar vinagre na salada. Não pode, não pode. Mas é evidente que não. Eu não sabia. É? Eu fico com o Barata nessa... Mas eu fico preocupado com a afirmativa que o Barata faz, mas eu estou junto, não sei qual é a significação de nós começarmos essa campanha. Porque na verdade, Barata, há uma avalanche, e aí até eu diria generosamente o teu sacrifício, isso aqui tem uma característica de imolação. Há um avalanche de propaganda, de publicidade, como nunca, em tempo algum, jamais aconteceu, a favor do vinho. Agora tu chega aqui e tu diz que o vinho faz mal. Vai cair o mundo em cima de ti. Não é o vinho, é o álcool. Não. Um vinho sem o álcool, que é a uva, é ótimo. Então, vamos lá.